Estava eu entediado no Tik Tok, né, vendo vários vídeos e várias coisas de trap, porque aparece bastante pra mim, até que apareceu um vídeo dessa menina chamada Mayara Valentim, e eu achei extremamente interessante, olha só. Vocês precisam entender a diferença de uma música normal que estourou por uma música que foi feita pra estourar. Existem certos artistas como o Ruan, Vague, Will, que eles não estão fazendo música pra agregar na comunidade do rap, trap e hip hop. Eles estão fazendo músicas pra virar trend, pra virar dancinha, pra virar biscoito aqui no Tik Tok. As músicas são feitas especificamente pra isso, pra virarem virais aqui no Tik Tok. Agora, existem outras artistas como o Derek, Kieran, Major RD, que eles não fazem a música pra viralizar no Tik Tok, mas a música é boa e, consequentemente, ela viraliza no Tik Tok, mas a música não foi feita pra isso. Tanto que dificilmente você vai ver uma música desses caras aqui e, se você ver, provavelmente não vai ser com alguém fazendo dancinha. Existem cantores que estão aqui pra fazer dinheiro, eles não estão aqui pra agregar na cultura. Eles estão aqui pra viralizar no Tik Tok com músicas comerciais que vão viralizar. Outras artistas que antes não eram desse jeito, hoje trabalham desse jeito e eu acho o Borges um ótimo exemplo disso. Se você pegar as músicas antigas do Borges e as músicas atuais, gente, é totalmente diferente, porque as músicas atuais são feitas pra viralizar. Um cara escreveu uma música pro Vague, colocou a voz dele numa inteligência artificial, viralizou a música aqui no Tik Tok e muita gente ainda acreditou que a música era do Vague, pra vocês verem como ele não tem identidade nenhuma. Qualquer pessoa faz uma música pra ele e fica igual. E o pior, ele ainda pensou em comprar a música, o que significa que ele não tá nem aí, ele só tá pensando em dinheiro. Gente, pra mim, eu não vou escutar um cara desse, pra mim, só quem escuta ele é modinha e pra mim não faz sentido. Ele não tá agregando em nada na cultura, ele e mais outros artistas que estão aí só pro comercial. E bem, não dá pra discordar dela. Esse já é um pensamento que eu teima há muito tempo, porém, algumas vezes eu me sinto meio refém do público da cena, aonde você evita falar as coisas, porque você sabe que vem represária grande, né? Então, meu Deus, se falou do Vague, nossa, os fãs do Vague, meu Deus, os fãs do Rio, do Matuê. Então, normalmente eu evito muito, mas eu tô tentando tocar aqui de uma forma educada, pra você ser educado comigo também nos comentários. Bem, o gênero trap pop, ele existe de fato. Porém, a maioria de vocês levam isso como ofensa. Então, tipo assim, se nós pegamos uma música do Matuê e falamos, porra, essa daqui é trap pop, vocês levam como se nós estivéssemos ofendendo o Matuê e, na real, não. Nós só queremos categorizar pra vocês entenderem melhor a cultura. Até porque o nosso trabalho é isso daqui, é falar de trap. E bem, isso é totalmente plausível. A pessoa fazer algumas músicas que ela quer que chegue pra mais gente, propositalmente, pra vender, é plausível porque o mundo funciona à base do dinheiro. Então, tipo assim, você tem que ter dinheiro, até pra você fazer a sua música que você acha boa, que você coloca sentimento, você tem que ter dinheiro pra isso. Então, você vai ter que vender de alguma forma. Então, tá tudo bem você ter músicas para vender. E se caso você gosta desse tipo de música, tudo bem, ok, porque elas não são músicas necessariamente ruins. Tem algumas que eu gosto muito, já já eu falo sobre. Mas bem, a maioria delas são um pouco menos aprofundada. Porque assim, o artista, quando vai fazer, ele para de usar gírias e contexto que só o pessoal nichado do trap vai entender e mira no grande público. Então, ele ainda fala algumas gírias, algumas coisas assim, mas que todo mundo vai entender, que vai pegar adolescente pra caramba, mas que também sua avó vai poder ouvir no churrasco. Quando você colocar no churrasco, todo mundo vai ouvir e cantar. Então, a estética não pode estar tão estranha, mas ao mesmo tempo tem que estar diferente pro jovem adolescente se sentir diferentão porque escuta. E bem, isso não é uma novidade, então é uma coisa que sempre acontece. E também não é uma coisa exclusiva do trap ou do Brasil. Isso é uma questão da indústria da música toda no geral. E eu vou dar alguns exemplos aqui, por exemplo, a música See You Again do Tire The Creator. É louco pensar que o Tire The Creator tinha anos de carreira já fazendo um trampo foda e era bem respeitado até na comunidade hip hop, mas a música dele mesmo que veio furar a bolha e chegar no grande público, tocar na rádio, foi a música See You Again, que foi uma música que na sua base, na sua origem, foi pensado pra um cantor que canta pop. Então, uma música que foi pensada pra agradar o público no geral. E lembrando, o Tyler, ele não faz esse tipo de música. Essa música foi escrita pra um ex-membro do On Direct. Bem, eu não vou saber falar o nome do cara, mas eu vou tentar. É o Zen Malak, a música era pra ele. E basicamente, qual foi? Ele faltou no estúdio algumas vezes e o Tire resolveu usar a música. Falou, não, já tá escrita, é minha, eu vou gravar e vou usar esse projeto. E bem, obviamente a música estourou muita, porque já era uma música pensada pra estourar. O Tire, quando fez, ele pensou no pop, porque ele fez pra um artista que é pop. Então, basicamente, colocou na voz dele, a música estourou, tocou na rádio, ele ficou muito feliz. Então, você entendeu? Nós nem conseguimos considerar essa música pop, porque ainda assim, tem partes que foram colocadas de rap do Tyler The Creator, onde o Tyler, ele canta uma parada mais boom-bap, né? Um pouco mais rap, mas voltado ao boom-bap. Então, ainda assim, não é tão pop o suficiente como poderia ser na voz desse ex-membro do On Direct. Mas, o refrão e uma boa parte da música foi pensado sim ao pop. Então, você viu que a música estourou. E bem, eu gosto muito dessa música e o Tire poderia até fazer mais, que eu não iria ligar, eu provavelmente iria gostar muito. E bem, na gringa tem isso também, acontece em todo lugar, porém, lá tem um equilíbrio, né? O cara, ele não faz só música assim. Eles fazem um álbum, e aí no álbum tem quatro músicas, três, que é escolhida como cinco do álbum, que são as músicas que vai ter mais investimento, que são músicas para puxar o público. E eu não tô falando só de rap, eu tô falando de geral. Até artista pop tem músicas que é extremamente aprofundadas. E eu vou dar um exemplo brasileiro, que provavelmente vocês conhecem. Aqui no Brasil, nós temos um projeto chamado Poesia Acústica, que é o maior projeto de rap do Brasil. Porém, o Poesia Acústica, ele virou um projeto que é voltado à grande massa. Então, tipo assim, os caras vão lá cantar, e algumas vezes tem raps que são muito bons, nós sabemos que eles são bons, mas quando eles vão cantar nesse projeto, eles facilitam a sua letra, né? Eles deixam a letra um pouco mais leve. Por quê? Porque é um projeto visando o grande público. Então, você vai ouvir o Poesia Acústica, você vê que tem vários momentinhos, que é momentos para corte no TikTok. E chega até a ser engraçado, o quão pop virou o projeto Poesia Acústica? Porque hoje, se um cara ir lá e cantar, e mandar realmente um verso aprofundado, uma parada legal, ele basicamente vai passar batido, ele vai ser ignorado, e algumas vezes as pessoas vão até não gostar dele, porque ele fez um verso muito forte, que não era para aquele rolê lá. E o projeto visou o dinheiro, visou o grande público, e se afastou do hip hop em vários sentidos. Se afastou na estética musical do rap, e também se afastou na questão do conceito. Porque colocar uma pessoa que foi acusada de racismo para cantar em um projeto de rap, no maior projeto de rap, perdeu o sentido total do que você estava fazendo. Cara, você basicamente não faz rap mais, e também não respeita mais a cultura. Então, em certos casos, esses subgêneros pops do rap, ele acaba sujando bastante o rap para quem não conhece. Por exemplo, quem conheceu o acústico com poesia acústica, não sabe direito o que é um acústico. O acústico não é só isso, entende? Por exemplo, quem conheceu o trap com o trap pop, acha que trap pop é o trap de verdade. E aí, eles não entendem o que é um trap de verdade, que tem uma sonoridade totalmente diferente. Uma sonoridade que é extremamente estranha para quem ouve a primeira vez. Já o trap pop não. Então, a pessoa acaba ouvindo trap pop e acaba gostando. Porém, existe um dilema aí. Uma boa parte das pessoas acredita que isso daí é muito bom para o rap, porque o rap se expande. Nossa, a cultura acaba batendo top 1 no Spotify, e é a música mais tocada do mês. Nossa, o rap está estourando. Bem, a que custo? Então, o que dá para entender dessa conversa é que o rap, para chegar no top 1 das paradas, tem que ser menos rap. Bem, muito obrigado se você chegou até aqui, esse momento do vídeo. Esse vídeo dá um trabalho tremendo. Eu me esforço muito para editar esse vídeo, esse quadro especificamente. E eu quero agradecer os membros, porque sem um membro, esse quadro não é possível. Inclusive, se você quiser, puder, vire membro. Você apoia o canal, e ainda vai ter alguns benefícios, por exemplo, ver esse vídeo aqui antes. E eu quero lembrar para vocês que eu não sou o dono da verdade, eu só dei a minha percepção. E lembrando, eu gosto de todos os artistas que foram citados no vídeo. Inclusive, eu tenho vídeos sobre a maioria deles. Então é isso, me dê a sua opinião sobre esse vídeo, e me dê mais temas para me gravar esse quadro aqui. É nóis. Obrigado. Tchau.